Voltando com o nosso espaço, então hoje, nesse Converso de Mulher, a ideia é a gente pensar sobre a diferença entre perseverança e teimosia. Vamos começar pelo lado mais difícil? Vamos começar pela teimosia? Teimosia. Ah, é ótimo, ótimo. Estou pensando aqui numa metáfora. É muito enriquecedor atender em consultório, porque enquanto você está atendendo, você está se atendendo, né? Você fala para a pessoa e fala, uau, de onde saiu isso? É interessante, agora foi tu. Estou querendo me lembrar do autor, é o Alfred, Alfred, alguma coisa que agora não me vem, e ele diz o seguinte, que dentro do processo terapêutico, né? Ele fala que o aluno sempre ensina o mestre. No sexo terapêutico é assim, né? Você está ali, você está aprendendo o tempo todo. Continua. Pensando nas metáforas, né? Eu tenho falado muito sobre a pessoa que olha o alvo como se fosse chegar no pico do Everest. O cara é escalador, né? Então, aquele que olha o pico só e não vê a importância dos processos em cada, tem várias estações até chegar o pico, né? Tem todas as questões meteorológicas, o cara tem que... Mas tem gente que vive num mundo tão mágico, que só olha o pico. Eu acho que para os perseverantes, a grande lição é aprender a viver o hoje. Legal. Não é verdade? É. O cara chega para fazer uma faculdade e fica, meu Deus, eu não vou conseguir fechar 5 anos. Ele fica pensando em que o ano que é onde ela vai lá. É. Vou ficar velho, vou estar velho, vou estar isso, vou estar aquilo. Ela pensa no final. Tanto que na minha faculdade começaram 75 alunos e terminou com 22. É desse jeito. Então, assim, na caminhada também tem as dificuldades, todos podemos passar, né? Então, já teve fases na minha vida de eu estar num seminário, lembra, pastoria? A pastoria já ministrou sobre a minha vida. Eu falava, puxa, tive que trancar meu seminário e tal. Acabei de começar a trabalhar numa empresa. A pastoria falou, não, teve um porquê você teve que parar aquilo ali. Deus estava naquilo também. Então, às vezes existem coisas que a gente para, mas Deus está nos ensinando de alguma forma. Nós aprendemos com aquela outra coisa que Deus colocou na nossa mão de alguma forma. Então, eu lembro que eu tinha, assim, em mente, ai, meu Deus, eu parei aquilo, ai, sempre senti uma perda. A pastoria, não, teve, você completou, teve um porquê de você começar naquele outro emprego, você teve que parar, mas você vai voltar. Então, quer dizer, a nossa vida, a gente que tem a mente de Cristo, nós somos do Senhor. As coisas não acontecem por acaso, eu acho. Tem um porquê. Eu acho que o teimoso é aquele que olha o pico e, assim, as condições meteorológicas estão pés. Não tem desfavorável. Ele falou tudo desfavorável, mas o cara fala, eu vou, eu vou. Esse é o teimoso. Eu acho que a teimoso também está ligada à desobediência. É, uma vez uma pessoa chegou comigo e falou assim, olha só, eu quero que você ore comigo pelo seguinte, porque eu quero fazer uma faculdade, mas eu estou desempregado, eu não tenho condição de pagar, a faculdade, a matrícula é tanto e eu quero fazer o vestibular. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Aquele texto de provérbios que diz assim, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Tem alguma coisa a ver nessa situação? Porque você vai começar alguma coisa. Já está, já há anos. Entende aquela postura do homem que vai construir uma casa, então ele senta, faz os cálculos. Márcia, tem muita gente catastrófica. Tem. O pensamento é catastrófico. Olha, um dos maiores motivos de ansiedade hoje é o pensamento catastrófico. Sim. Já chega no caos. Você já pensa no caos. Exatamente, no caos. E aí o pensamento vai, né? E se, e se, e se, e se, você nem começou. Mas já está no e se, e se, e se, e não realiza nada. A ansiedade está a mil. Sim. E, como você está colocando, porque o termoso, ele olha o pico e ele não mensura o cenário como um todo. Não é nem para ele estar ali, de repente. Então ele precisa ter um. Não é nem para ele estar. Não, às vezes, Deus está falando isso para ele. Cara, eu tenho para você uma montanha, uma montanha. Não, você, o canal, eu quero o Everest. É o Everest. É o Everest. Aí, aí, eu falo, não, cara, eu quero o pico da bandeira. Não, é o Everest que eu quero. Mas por quê? Porque essa montanha menor vai dar a essa pessoa uma habilitação para outros lugares. A gente precisa ter essa capacidade para... O perseverante entende os processos, eu acho. Legal, né? É um pouco isso. Entende o passo a passo, entende os degraus, entende... Entende tudo. Eu tenho, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, mas não estou empregada, não tenho trabalho agora, né? Não tenho como pagar a minha matrícula. E vou planejar tudo isso sobre o dinheiro de outra pessoa. Quer dizer, já não está bom. Aí é pensamento mágico. Já o que é isso? Eu começo a comparar muito o teimoso, como vocês estão falando, é assim, uma criança na hora de um momento apirrata. Porque eu quero porque quero. Mas eu começo a olhar um pouco o que está à volta, o que eu preciso fazer para conquistar aquilo. Quero porque eu quero. Acabou, quero. Criança mimada, né? Eu ouvia muito isso da minha mãe, né? Mas você é teimoso, menina! Eu acho que o teimoso não tem objetivo. É. Fica naquela teimoso e eu vou fazer essa faculdade. Parei aqui. Ah, vou fazer outra. Parei aqui. Mas ele mesmo não sabe o que ele quer. Ele não tem foco dentro dele mesmo. Ele não tem aquela coisa assim, não, eu vou fazer essa faculdade, que essa faculdade ela vai me levar a algum lugar. Não. Ele, não, vou fazer isso aqui. Se der certo, eu fico. Ah, não. Não deu. Vou para outra. Amiga, eu acho que quando nós temos o Senhor para nos dirigir, a gente, por isso a gente tem que estar muito atento, né, ao que o Senhor vai nos dirigindo. O problema do teimoso é que ele não quer ouvir Deus. Ele não quer ouvir... Deus não é ninguém, né? Quem está à volta, ele só quer ouvir Ele. E aí está a vaidade entrando, a desobediência à vaidade colada, né? E os pensamentos catastróficos e confusos e delirantes e mágicos. Quer ver na Bíblia, pessoas persistentes. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cara, esse cara, a mulher do fluxo de sangue, persistente. Eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou ser curada, eu vou... Tu recebeu. Exatamente. Judas. Vou vender ele. Trinta moedas para o rabo. Teimoso, eu vou vender. Então, na Bíblia, cara, você vê histórias de homens e mulheres persistentes e de gente teimosa. E o teimoso só se arrebenta. E a gente não está falando de ninguém, não. A gente está falando que a gente também já foi muito teimoso. O problema do teimoso, eu acho, é que ele não causa prejuízo só para ele, não. É de quem está envolvido. Sim. É uma devastação, né? É. Então, quem convive... É porque ele compromete, né? Exatamente. É assim, aquela história da faculdade, voltando. Vamos. É. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas vou contar com A, com B, com C, com D. Com o avô. Com o avô, 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 com o avô. E não tem esforço próprio, né? Você não vê que essa pessoa não tem um esforço próprio. Eu vou fazer faculdade, mas contando com A, com B, com C e comigo. Eu não conto comigo. Não vale um esforço meu, né? Para fazer algo, para poder realizar esse desejo de fazer uma faculdade. A minha irmã, diz que o filho dela chegou com ela e falou assim, mãe, eu já sei o que eu quero ser. Ela disse, o que, meu filho? Rico. Ai, Jesus. Aí ela, muito bem. Como é que você vai começar esse processo? Esse processo. Já que não nasceu em berço de ouro. Esse processo. Aí ele, não sei, vou pensar. Aí tá, passou, passou, passou. Daqui a pouquinho ele veio com ela e falou, mãe, já pensando bem, acho que rico não é muito... Não é muito bem, não. Já me cantei, mãe, antes. Coisa de garotinha. Mas você vê, mas tem gente adulta que se comporta assim. Verdade. Verdade. Que não quer passar pelas etapas. Que não quer, que enxerga o pico, mas não quer ver o... Tem muita gente megalomaníaca também, né? Que o cara, né? Tem muita gente megalomaníaca nesses tempos, gente, a gente tá vivendo. Tá surreal. Acho que tem que ter fé, sim, mas tem gente que, né? É. Narcisismo, megalomania, coisa tá... Mas tem algumas coisas também. Tá feia. E no meio evangélico também. Então, bem forte também hoje, que eu vejo, é ter moezinha no relacionamento. Eu quero... Tem certeza que você vai entrar nesse alquim? Tem certeza? Não, cara, vai falar. Ó, vamos abrir o workshop. 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 Um mês de programa. Eu quero aquele homem. E Deus fala, mas não é isso que eu quero pra você. Mas, Deus, eu quero, eu quero. É o mais bonito, é o mais bonito. Eu conheço pessoas que hoje passam por momentos difíceis, porque teimou seguir por uma rota que não era aquela que Deus tinha pra ela. E Deus falava ao Dívia, não é essa pessoa que eu tenho pra você. Mas eu quero. Eu quero do jeito que está. Então, toma. É. Aí depois tu vai falar assim, ô, tu não me ouvi, tu não me aceita. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela passou por um problema assim, né, um namoro. E os pais orientaram, né, falou, olha, acho que não é a melhor pessoa pra você casar e tal, tal. Aí essa pessoa chegou e falou pro pai e pra mãe, falou assim, eu quero ter as minhas experiências. Não. Falou assim pro pai e pra mãe. O pai orienta, falou, ó, essa pessoa não é a melhor pessoa pra você casar. Eu quero ter as minhas experiências. E teve. Casamento deu tudo errado, foi, foi. Então, realmente, a obstinação, né, essa questão da teimosia, ela gera consequências terríveis lá na frente. Agora, o senhor está falando, é bem interessante, porque tudo isso tem um, a gente tem que ter assim, uma pequena cautela com relação a isso, porque, assim, existem pessoas que tem, sim, toda uma autoridade pra orientar nesse sentido, né? É. E tem outras pessoas que elas já vêm com uma carga, assim, eu fui infeliz no meu casamento, portanto, todos serão. Não, tá isso aí, com certeza. Portanto, todos serão. Então, aí qualquer pessoa que, por exemplo, se eu, como mãe, tive um casamento super comprometido, complicado, e eu coloco isso pro meu filho, pra minha filha, digamos assim, olha, minha filha, você, fulano, não vai servir, beltrano, nenhum homem vai servir. Porque se eu estou passando uma informação sem essa, essa, essa sabedoria de que aconteceu comigo, entretanto, eu posso deixar você livre e que não vai acontecer com você. Aí eu tenho que ter sabedoria, tenho que ter realmente uma capacidade, uma habilidade pra poder instruir o caminho que a criança deve andar sobre o alicerce da palavra, realmente. Porque senão eu comprometo o futuro, a partir do meu futuro, a partir da minha história comprometida. Comprometo o futuro de qualquer um com isso. E essa questão da experiência, ela falou de um extremo, mas tem muitas mães que infantilizam seus filhos, evitando com que os filhos batam com a cabeça na parede. Sim. Ela vai limpando a parede, ela vai tirando a parede, ela vai... Tem pedra no caminho, porque no mundo teria as aflições. Com certeza. E olha, sinceramente, aos 45 anos, nada me ensinou mais na vida do que tropeçar. Sim. A todas nós. Nada. Todas. Ah, então estão aqui, olha. Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz... Perseverança. Essa passagem é lindíssima, né? Tremendo. Porque muitas vezes acontece dessa forma, né? A gente cresce, amadurece. É mesmo. Não se embrutece. A tribulação não te embrutece. A tribulação não te enrijece. Não te reduz. Ela te refina. Ela te faz crescer. Te instrui, né? Te instrui, te ensina. É. O programa está tão recolhido para a gente não... Está mesmo, né? Estou gostando, né? Não parar de... Porque muitas vezes até as pessoas... Tem muita gente que fica paralisada, né? Para de achar das coisas, né? E fica, se anula e fica, né? Não consegue fluir, né? Uhum. Tem muito esse cuidado, esse olhar de que... Quando ela falou da mulher, do fluxo de sangue, que... É assim, eu tenho... Tem sido uma fonte de inspiração para a minha vida. Porque apesar da dificuldade, ela estava fraca, estava ali, mas... Ela enfrentou e passou pela multidão para tocar nas vestes. Para receber a sua bênção. Quantas vezes a gente vê só a multidão e não dá o primeiro passo para chegar ali, né? Sim. Nossa, a bênção. Porque a gente para, ela poderia ter parado. Ah, tem tanta gente na minha frente. Para que eu vou chegar lá, né? Não, ela não desanimou, ela perseverou, ela foi. E ali ela foi abençoada. Que lindo. E às vezes a gente para, a gente vê a dificuldade e fica, né? Uhum. E não sai no móvel, não flui nada na vida da gente. E se, como a Joyce bem colocou, se houver alguém que realmente tem... Do Senhor, toda essa capacitação em que você está vendo que essa pessoa está falando com um alicerce fundamentado na palavra, né? Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe era alguém que... Era muito interessante. Se ela dissesse assim, você chegasse com ela e perguntasse, Mãe, o que você acha dessa situação? E ela dissesse assim, olha, é bom que você ore e pense com o Senhor sobre isso. Aí, você ficava patinando na história e... Mas aí, ela tinha alguns momentos que ela ia ao nosso resgate, ela dizia assim, não faça. Uhum. Então, quando ela falava, não faça... Uau. Era para eu não fazer realmente? Obediência total. E olha, vou te dizer, tinha alguns dos meus irmãos que saiam... E faziam. E faziam. Aí, voltavam... Puxa vida, você tem uma boca, hein? É verdade. A nossa frase, boca de mãe! Não, não faça. Mas assim, ela... Ok, não faça. Mas você decidiu fazer, então vai. Uhum. Né? E aí, voltava comprovando, assim, que realmente não era para ter caminhado. Então, a gente tem que saber, essa pessoa é alguém que realmente vale a pena ser ouvida, né? Vale a pena ser... Acatar isso, porque o que ela está falando, ela está falando e a palavra está ali, muito presente no que ela está dizendo, né? A palavra está muito clara no que ela está dizendo, então, realmente é preciso ouvir. Exatamente. São os bons conselheiros, né? Os conselheiros, realmente, que Deus coloca na nossa vida e você vê o que são pessoas realmente de Deus. Existe um caso, minha pastora. Logo quando eu conheci meu esposo, eu tive um pouquinho de resistência dos meus pais, porque ele não era do Senhor. E aí, eu falei, Deus, os meus pais falaram sobre isso. Meu Deus, eu entrei numa crise, porque eu queria obedecer os meus pais, mas eu ia para a palavra e oração e Deus falava, eu tenho uma obra com esse rapaz, ele é o rapaz que eu tenho para a tua vida. E eu vivi um conflito muito grande, porque eu estava em... Então, eu estou teimosa ou eu estou perseverando? Eu fiquei... Eu fiquei muito confusa. E quando eu ia para a palavra, o Senhor falava para mim, esse é o jovem que eu tenho para você. E eu começava a fazer assim, Senhor, me dá uma prova. E eu fui fazendo várias provas com o Senhor, igual o Gideão. E o Senhor foi me provando que era o Alexandre a pessoa que Deus tinha para mim. E aí, o Alexandre aceitou a Jesus, né? E começou... Meus pais já começaram, já de uma forma diferente, a aceitá-lo. Então, eu comecei a ver que Deus também, Ele fala conosco. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir e as convicções do Senhor na nossa vida. Porque se o Senhor falar para a gente, você vai na boa. Mas se você desobedeceu que o Senhor está falando... É, e quando é o temoso, o temoso faz assim. Não, eu só vou ficar ouvindo histórias que estejam de acordo com o que eu quero. Eu só vou ouvir testemunhos. Me favoreçam. Me favoreçam e me inspirem a que eu continue... É caixinha de promessa, só que é bom. É caixinha de promessa. Não, é. Aí você tira... Olha a oração. Olha a oração. Unidu, unite, salameme. A oração da caixinha de promessa. Aí tira, né? Sai, te repreende. Eu já vi que ela já viu. É melhor pra mim. A gente vai ser sincera. Eu não vi que ela se não. Eu já fiz isso. Fala, Senhor. Fala, Senhor. O que eu quero ouvir. Só o que eu quero ouvir, Senhor. Está calma nessa hora. É verdade. Agora, a gente está sempre aqui compartilhando com você fatos que marcam a nossa história. E hoje tem um bem especial. Ai, eu quero começar dizendo que eu amo esse quadro, porque esse quadro é um quadro que inspira. E todas as vezes que a gente está nesse quadro, a gente é sempre algo que a gente está falando no dia, né? E eu fiquei esses dias pensando, agradecendo a Deus, fazendo uma retrospectiva de tanta coisa que Deus tem feito. E agradecendo ao Senhor, porque as vezes Deus está fazendo tanta coisa grande que você não consegue enxergar. E eu contando pra uma pessoa essa fase de mudança que eu estou vivendo, a pessoa falou assim, Nossa, mas você está vendo o que Deus está fazendo? Olha, Deus fazendo isso, isso. Aí a pessoa me remeteu a coisas lá de trás, né? E aí eu falei assim, Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Então hoje nós estamos falando sobre perseverança. E em todos esses processos, eu percebi o quanto eu fui perseverante, o quanto eu ouvi a voz do Senhor, o quanto o Espírito Santo me direcionou, Márcia vai por aqui, Márcia vai por ali, Márcia faz assim, Márcia para, Márcia não faz nada. Então o que eu quero dizer pra você hoje, que essa perseverança, ela está ligada muito à direção do Espírito Santo, do Espírito Santo te conduzindo a tudo aquilo que você tem que fazer. Eu pude lembrar de um fato hoje, que quando eu fui pra faculdade, eu fui num momento de perda. Eu falei, não, essa perda, eu preciso repor algo pra ter recursos pra um projeto futuro. E eu fui pra faculdade, eu estudava de meia-noite às três da manhã, porque eu trabalhava às sete da manhã, e eu tinha filho, eu tinha casa, eu tinha tudo. E quando eu terminei a minha faculdade, que eu cheguei lá no final, que o professor me entregou aquele canudo, gente, eu pulava igual uma louca. Se você ver o vídeo, eu consegui fazer assim pra minha mãe, mostrava. Então ali eu pude ver o quanto eu fui perseverante, mesmo às vezes me achando fraca, me achando debilitada, me achando limitada. A nossa perseverança, quando você tá diante do Senhor, quando você tá linkado, em aliança com Ele, em intimidade com Ele, Ele te conduz sempre por caminhos de triunfo. Então que você guarde isso, que você persevere nessa intimidade com o Senhor, porque é essa intimidade que vai levar você a levantar aquele canudo bem alto, seja qual for a situação. O canudo da vitória vai estar sempre na sua mão, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos conduz em triunfo. Nós chamamos o break e voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.